Uh! Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Sai, 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 matei, 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 diga, mano! Olha aqui que te OP, galera! E aí, jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, estamos hoje com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, galera, a gente vai fazer um Sky Oz, que eu quero mostrar minhas habilidades pra vocês. Eu quero mostrar o tanto que eu sou bom, o quanto que eu combo, tá ligado? Eu espero que vocês curtam. Eu tô aqui com o Chester, fala aí, Chester. Fala, galerinha, aqui quem fala é o Chester barra Batman, né? É, barra Batman. E é o seguinte, galera, eu espero que vocês curtam. Seguinte, o modo... Nossa, eu tô falando muito o seguinte. O modo solo tá bugado, então não é meu dia de sorte, eu vou ter que puxar pro modo dupla, então eu não vou conseguir mostrar meu kit. Mas mesmo assim, a gente vai ganhar. Então bora pra primeira partida. Ah, eu não tô aguentando mais esse lag dos Kaming Games. Luguin, por favor, Luguin, ajuda nós, compra uma roxa melhor. Olha lá, lagou de novo. Tá, galera, não é lag da minha internet, por incrível que pareça. Tipo, não, não é minha internet. Tá, a gente pegou uma ilha mais ou menos. Pior se fosse do meio, né? Tá bom. Nossa, agora os dois dos... Tipo, eu e você vai estar com a espada de iron. Ah, que ruim, mano. Que ruim. Será que ele deixou... Quer a varetinha? Quer a varetinha agora? Ah, queria, né, mano? Ó, beleza, beleza. Eu vou puxar a ponte. Fica me vendo, fica me vendo. Esse tá olhando? Não. Então cuidado. Isso. Aí, volta, volta, volta. Opa. Onde está a varetinha? Tá bem aqui, ó. Pegue do chão. Cuidado, Chester. Chester, na moral, eu vou mostrar pra galera como que eu tô bom agora. Vem, Chester, vem. Agora eu dropo a espada, Chester. Vem, Chester. Matei, matei. Acho que fui eu. Tá. Ó, o bicho vem com o lad. Tipo, ó. Olha lá, galera, o kit é muito bom, mano. Olha esse aqui, é mango. Mangosão. Já morreu. Ó, cara aqui, cara aqui, Chester. Chester. Vai, Chester. Ajuda. Vai. Matei. GG, obrigado, mano. Isso é que é uma equipe de qualidade, galera, ó. Contrata o Chester pra sua equipe. Ai, ai. Fala seu número, Chester, de contato. Eu não vou falar hoje, meu Deus. O Chester é meio estrelinha, tá, galera? Então, tipo, vocês não reparam, não. Não vai, não. Eu não vou, não. O Chester não vai, mano. Ó, galera, 1 minuto e 50 é o refil. Será que eu não quero ficar parado, né, mano? Que graça. Que graça que vai ter um vídeo parado. Mas eu também não quero ir, mano. Que eu, tipo, eu sei. Ah! Ah! Chivo no moleque. Volta, volta pra ilha. Volta. Volta. Chester. Mano, o Chester é desobediente, galera. Nossa, eu vi isso, Chester. Vem, 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 vem. Passa. Volta. Volta. Vai pra ilha. Vai pra ilha. Chester. Chester, cê tá... Ah, mano, não acredito, mano. Chester, cê tá... Ah, mano, não acredito, mano. Desculpa, galera. O Chester tá ficando puto que eu tô puxando ele, mano. Mas eu tenho que mostrar a utilidade, mano. Eu tenho que mostrar, Chester. Você me desculpa. Se, tipo, eu falei, nossa, eu vou mostrar o tanto que eu sou bom agora e eu só tô morrendo. Que... Ah, não, gente. Eu tô muito triste comigo mesmo. O resultado que eu tô, mano. Nossa. Tá bom, Chester. Vamos? Vamos fazer a partida e jogar rápido. Deixa o bagulho no baú que eu já vou pegar. Já a primeira coisa que você faz, já deixou no baú. Ó, já que eu vou pegar esses itens rapidão. Galera, essa é a partida. Se essa partida eu não ganhar, eu não me chamo Paulo mais. O canal vai ser definitivamente Stront. Vocês gostaram do nome Stront? A maioria das pessoas falaram que ficou escroto. Sinceramente... Volta pra trás. Volta, Chester. Chester, eu falei. Eu prometi pra galera que, tipo, se eu perder, tipo, eu não vou me chamar mais Paulo. Você tem espada com Sharper? Se não tiver, pega. Chester, pega. Isso. Beleza. Beleza. Cara, você não vai querer vir. Cara, no Chester, pelo amor de Deus. Isso. Gente, eu tenho muito medo do Chester ir. Tipo, ele morrer. Não vai, Chester. Não faz isso comigo, não. Meu coração não aguenta. Ó o bicho vindo, moleque. Não vai, não vai. Relaxa, eu tenho um pauzinho do poder. Sai da frente. Não, sai não. Fica aí. Uh! Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai. Sai, 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 sai. Matei. 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 GG, mano. Olha aqui que te OP, galera. E, tipo, eu não perdi nem vida. Volta. Volta, Chester. Isso. Pula, vem aqui. Pula. 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 Nossa, mano. Eu matei três de uma vez, Chester. Eu tô muito OP. E, tipo... Nossa, quase que eu morro, mano. Tipo, eu mato todo mundo e eu morro por um pau. Tipo, nossa. Eu ia ficar puro. Essa é a partida, galera. Essa é a partida que eu não vou ter que mudar o nome. Nossa, mano. Se eu... Mano. Agora eu tô em dúvida de como que eu ponho o título. Não. Volta pra trás, pelo amor de Deus. Olha o cara vindo invocado aqui atrás de mim. Se os caras tretarem, eu vou. Se os caras tretarem, eu vou. Se os caras tretarem, eu vou. Eu vou. Eu vou. Vai, tu consegue. O palito da alegria. De pãozinho, de pãozinho. Pode chamar de nome. Ah, você usou o enderpeel. Errou. Pode chamar de nome à vontade. Que eu ganhei a partida. Mano, foi a última partida, mas eu ganhei. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos. Falou e fui.